Música No centro de Itajaí, nossa equipe encontrou casarões abandonados. Eles servem de esconderijo para moradores de rua e usuários de drogas. As denúncias das invasões partem de moradores que se sentem inseguros. A fiscalização é realizada, mas conter os vândalos se torna impossível pela falta de efetivo. Esse homem de 59 anos que se identifica pelo nome de Daniel é morador de rua. Ele vive nesta antiga fábrica de fibras para cordas que fica na rua Dr. Pedro Ferreira, no centro de Itajaí. Quando chove muito, aí a gente não tem o que ficar, a gente dá uma parada, né? E tá assim abandonado, tá bem, né? Acabaram com tudo aí, ó. Esse outro ocupante do local disse que há poucos dias chegou do Paraná. Ele preferiu não mostrar o rosto e afirmou entrar por acaso no galpão. No local, encontramos latas utilizadas por usuários de crack. Moradores de rua também usam o espaço como banheiro. Tudo praticamente está destruído. Vândalos levaram o forro, portas e até mesmo janelas. Pelo chão, sobram materiais antes utilizados, computadores e também muita sujeira. Aqui nesse outro galpão, a situação é parecida com os demais que estão abandonados aqui no centro de Itajaí. Como você pode ver, muito lixo, muita sujeira, desorganização, certamente provocada por moradores de rua que vivem aqui na cidade. Neste outro local que funcionava uma lavação de carros, preservativos estão jogados pelos cantos. Ao lado dali, fica esta casa que também serve de moradia. Roupas espalhadas pelo chão comprovam a passagem de pessoas pelos cômodos. Fomos então em busca de explicações. De acordo com o secretário de urbanismo, os imóveis foram comprados por uma construtora e a ordem de demolição já foi emitida. Os prédios vão dar espaço para um empreendimento moderno, mas outros imóveis também estão abandonados e medidas rígidas são aplicadas aos proprietários. Enquanto é constatado esse fato, a fiscalização nossa vai no local, verifica a irregularidade, entra em contato com os proprietários e notifica o proprietário para fazer o fechamento ou a demolição desse imóvel. Alguns imóveis, conforme o estado que ele está, ele já está causando perigo até para aquelas pessoas que estão invadindo. Enquanto é constatado esse fato, a gente em contato com a Defesa Civil, se faz um laudo com os técnicos da Secretaria, com a Defesa Civil, esse imóvel já está condenado e é feito a demolição pela Prefeitura. E quem vem para comentar este assunto é o Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. Casarões abandonados, claro, é um lugar super propício para esses moradores de rua fazerem acontecerem. Boa tarde, Luciana. Olha, você me perdoe o que eu vou falar agora, mas é muito mais fácil a gente botar a culpa nos moradores de rua, né? Os caras estão ali, não tem onde morar, entram e fizeram a bagunça. Agora eu pergunto, você viu o que o secretário de Planejamento falou? Preste bem atenção. Ele disse o seguinte, quando é constatado que qualquer pessoa andando no centro da cidade de Itajaí, vai constatar que vários imóveis estão nessas condições. Não é um, nem dois, nem três, não é esse só que nós mostramos, não. Então, aí vai um fiscal até lá para constatar que está com determinado problema. Aí, após essa constatação que nós já estamos vendo, é tomada alguma medida. Ora, com todo respeito ao secretário de Planejamento e as leis que impedem, muitas vezes, ele pode alegar isso, de tomar medidas mais drásticas. Mas está na hora de ter um pouquinho mais de atitude com relação a essas casas abandonadas no centro de Itajaí. E eu estou excluindo aqui os andarilhos, com todo respeito aí você que está me ouvindo do outro lado. Eu estou excluindo porque os caras estão lá deles. Eles não têm onde morar, não têm onde ficar, acham um canto coberto, vão ficar por ali. Qual é essa empresa que está aparecendo aí, que abandonou o local? Olha a quantidade de coisas que ela deixou ali jogado e abandonado. Quem é que fiscaliza? Tem que constatar o quê? A gente tem que andar com a câmera todo dia na cidade para mostrar para a secretaria que tem situações como essa? Faça-me um favor. É botar os fiscais para correr na rua, trabalhar e fazer o que tem que fazer. Punir quem tem que punir. O que a gente não pode é, numa cidade como pensa o município de Itajaí, fazendo um evento com a grandeza que vai fazer agora, internacional, como vem fazendo, deixar situações como essa acontecer no centro da cidade. Uma cidade que pretende mudar o seu perfil internacionalmente falando. Secretário de Comunicação está na França, está cuidando do Jacques Vabre, já teve por lá o Pisset, prefeito, todo mundo empenhado em fazer um grande evento. E aí no centro da cidade, empacado, porque precisa constatar que tem problema. É no mínimo brincadeira, né? Tem que punir esse pessoal. Essa empresa aí que ele falou, que comprou várias casas ali no centro, que vai construir um prédio. E já de imediato, você comprou o terreno, você vai construir um prédio? Então está aqui, a primeira providência que você tem que tomar é cercar o local e manter ele preservado. Prefeito, dá uma olhada aí, eu vou pedir para o prefeito, não vou nem pedir para o secretário. Pede para o secretário tomar uma atitude, é o que eu acho que tem que ser. E isso que a gente só foi no centro da cidade, né? Imagina se a gente percorreu os bairros aí com os casarões abandonados. É, você não tem ideia do que você encontra. É verdade. Que triste a gente ver isso, viu, Luciana? E mudando um pouquinho de assunto, ontem ou essa semana a gente estava comentando sobre a situação do Pequeno Anjo, né? Que mais uma vez aí restringiu os atendimentos. Hoje pela manhã você conversava com o prefeito Jandir Bellini. O que ele disse com relação a toda essa situação que envolve a Univale, claro, que é administrador aí do Pequeno Anjo? Olha, eu vou resumir, Luciana, para você o que ele disse a respeito do reitor. Ele chamou, literalmente, desse jeito, irresponsável, ele chamou o reitor da Univale de irresponsável. Foi numa entrevista de duas horas que eu junto com o Graciliano lá na Rádio Bandeirantes fizemos com o prefeito Jandir Bellini sobre vários assuntos da cidade. O prefeito, se tem televisão, se tivesse imagem você ia ver. Ele quase pulou da cadeira quando ele falou da situação da fundação aí da Univale que está cuidando do hospital. E disse mais, né? Ele acha um absurdo isso que o reitor está fazendo, acha que é uma medida para fazer pressão e ele não aceita esse tipo de coisa. Por quê? Porque o município de Itajaí, que é detentor ali do espaço que cedeu para eles, o município de Itajaí está fazendo a parte dele. Aumentou e muito o valor repassado. Se três ou quatro municípios não estão passando a micharia que tem que passar, o reitor que vai resolver de outro jeito. Agora, não vá punir todo mundo querendo fazer pressão em cima das autoridades. Mas eu fiz um comentário no outro dia dizendo que era exatamente isso que era a pressão. E o Jandir Bellini, acho que foi ontem que eu fiz esse comentário, o Jandir Bellini mostrou que a pressão para cima dele não vai ficar desse jeito não. Ele ficou muito indignado, questionou o papel da Univale, disse que a Univale não é dele, a fundação não é dele, dele que estou falando, é do reitor da Univale. E disse mais, que se o reitor não quiser atender ali e a fundação não quiser atender, que as irmãs do hospital já se prontificaram em fazer esse tipo de trabalho. Detalhe, aí sabe o que vai acontecer? Ele vai pegar o dinheiro que ele repassa ali e vai repassar para as irmãs. Então, eu acho o seguinte, sabe aquela história da moita? Eu não vou dizer o que o cara fica fazendo atrás da moita não. Mas se você não está usando, se desocupa, deixa outro usar. Se você não quer usar mais, se não está satisfeito com o trabalho, ninguém está pedindo para a Univale ficar aí eternamente. Se não está bom para a fundação, vai embora, entrega de novo para a prefeitura, a prefeitura que se vire para atender a população. Agora, o que não pode é fazer isso de uma hora para outra, numa atitude radical, vou parar de atender de novo. Faça-me o favor, o senhor não é dono do mundo não, viu, reitor? Obrigada, Lacerda, pelos seus comentários. Bom fim de semana. Para você também. E você vai ver a seguir, Justiça determina afastamento de equipe médica do Hospital Marieta Konderbornaus, em Itajaí. Nossa equipe conversou com o promotor e com a filha de uma das vítimas da equipe. A gente vai para mais um rápido intervalo e já volta.